Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal PeeWee. Imagina juntar no mesmo filme o T-800, o Rambo, o Grande Dragão Branco, Ivan Drago, todo mundo num filme só. Pois é, se você cresceu brincando com arminha de fogo de plástico, com uma faquinha pra ameaçar seus primos, e até hoje adora um brucutu, então a saga Os Mercenários é pra você. E hoje a gente vai passar aqui pelos três filmes dessa franquia, comentando o enredo deles. Enredo. O enredo? Tem enredo? Ah, o que tem de enredo neles? Vamos trazer algumas curiosidades e principalmente a nossa opinião sobre essa grande rinha de idosos. Então apague as luzes do seu quarto e meta logo o tiro, porrada, bomba e até um golpe de andador nesse like, porque tá começando a saga Os Mercenários aqui no PeeWee. É, sim, pode acusar, a gente é mercenário mesmo, deixa o like aqui agora mesmo. Tá, 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 tá! Se você, Léo, tivesse que escolher um filme para assistir agora, e outro filme para ser deletada do universo, entre Jurassic Park e Robocop, qual você escolheria? Eu não quero fazer essa escolha. Muito complicado. É, mas a gente teve que fazer essa escolha no Estação PeeWee, lá no canal do Prime Video. Mas a disputa entre Robocop e Jurassic Park é uma disputa que eu realmente não sei o que botar. Exatamente, tem episódio novo do Estação PeeWee rolando, e o tema da vez é ama, assiste ou bota na fila. Disputas onde a gente pega três filmes, três filmes que muitas vezes criam esse tipo de situação difícil, e a gente precisa decidir qual deles que a gente vai amar, qual que a gente vai só assistir e qual que a gente vai deixar para depois. Ai, como me dói, como me dói, cara. É, meu amigo, eu tenho que dizer que o Léo tomou decisões muito polêmicas nesse vídeo, eu acho que eu também tomei, mas eu não vou dar spoiler aí para vocês. Se vocês querem saber as idiotices que a gente falou, você tem que clicar no link agora mesmo para acessar esse vídeo e assistir. Mas não esquece de assistir e depois voltar para o nosso vídeo, né? E não esquece também de deixar um comentário lá, que é a migalha que a gente pede para você todas as vezes que tem episódio novo de Estação PeeWee. Imagina que eu sou do tipo assim, e o comentário de vocês é o meu alimento, eu fico... Ai! Entendi. E se ninguém te alimenta, o que acontece? É isso, é isso. O passarinho vai morrer. Você já deve ter ouvido falar que o cinema é cíclico, que alguns gêneros chegam, arrasam quarteirões e depois acabam sendo esquecidos. Aconteceu isso com o Faroeste lá nos anos 50 e 60, aconteceu isso com os filmes policiais nos anos 70, e nos anos 80 era o filme de Brukutu. Sempre tinha um cara muito forte, cheio de olho no corpo, com uma metalhadora, atirando todo mundo. Tá! Foi nesse período que grandes astros como Schwarzenegger, Bruce Willis, Sylvester Stallone se consolidaram como algumas das maiores estrelas do cinema. No entanto, essa febre começou a baixar na metade dos anos 90, e lá pro final, boa parte dos filmes Brukutu já não interessavam mais a ninguém, e as suas estrelas também acabaram perdendo um pouco desse brilho. Sabe qual filme meu que enterrou o gênero de Brukutu? Qual? Matrix. O filme que misturava aquela parada da ação com ficção científica e que não tinha esse herói bombado. Foram filmes como esse que deixaram os nossos amigos esquecidos na academia. No entanto, um deles conseguiu sobreviver muito melhor ao teste do tempo do que todos os demais, e esse foi Sylvester Stallone. Sou eu! Que conseguiu pegar algumas de suas franquias mais clássicas, e não só atuar, mas também dirigir novos capítulos de muito sucesso. Casos esses de Rock Balboa e Rambo 4. E aí, com a sua popularidade ainda muito alta, ele pensou assim, Quer saber? Eu não vou viver só de passado, porque eu não sou museu. Eu quero uma franquia nova. E foi nesse momento que ele percebeu que havia chegado a hora de realizar o sonho de milhares de pessoas, que era justamente reunir os grandes astros de ação dos anos 80 em um mesmo filme. E foi assim que nasceu Os Vingadores da Testosterona, Os Mercenários. Os Vingadores da Terceira Idade, né? Também. Lançar em 2010 com a direção do próprio Sylvester Stallone, e com o roteiro de David Callahan, de Homem-Aranha Através do Aranhaverso. Mercenários é o filme que mostra esse grupo de pessoas muito fortes, que resolvem problemas que mais ninguém pode resolver. Eu me sinto foda. E esse grupo é formado por vários bombados, começando pelo seu líder, o Barney Ross, interpretado pelo Sylvester Stallone. O Sylvester Stallone sempre coloca um nome engraçado pra ele, viu? É tipo o Barney Ross. O que é que se chama Barney Ross? O que é que se chama Rock Balboa? Que nome é esse? Ok, protesto aqui. Quem se chama John Rambo? Ok, ok, já entendemos. Seguimos em frente. Quem é que se chama Marion Cobretti? Que isso? É, aí eu não tenho como ir contra, né? Marion Cobretti é foda. Marion Cobretti. É o seu nome verdadeiro? Mas aqui a gente também tem o Gunner, que é o personagem do Dolph Lundgren, um veterano militar que é muito inteligente, tem um crime muito acima da média, mas é descontrolado. Quando eu tô muito doido, eu não me controlo. O Ying Yang, que é interpretado pelo Jet Li, da maneira mais estereotipada do mundo. O que você acha que ele faz? Ele é bom em artes marciais, é óbvio. E aí a gente tem também uma leva de jovens astros de ação, como o Jason Statham, que interpreta aqui o Lee Christmas, um especialista em facas. Especialista em facas, do jeito que eu falei, parece que ele mancha de cutelaria. Faz altas facas. Trabalha da Tramontina. Faca é Tramontina. O Caesar, um especialista em armors, interpretado pelo pai do Chris. E por fim, o Tal, o entendido dos explosivos, que é interpretado pelo Randy. Interpretado não, né? Ele é o personagem do Randy Couture. Interpretado dá a imaginar que o cara é um ator, coisa que ele não é, né? E conseguiu ser um incompetente. É, ele é o Randy Couture, que coitado, pobre coitado, ele sobrou nesse churrasco de tal maneira que o personagem dele nunca tem o que fazer em nenhum dos filmes. E a única coisa pela qual ele é lembrado é pelas piadas envolvendo a orelha dele, que é muito bizarra, né? Incomuns? Fala da minha orelha? Ah, vai falar da orelha de novo, não chega nessa história. Na abertura, esses personagens estão fazendo uma missão na Somália. E é uma missão muito difícil, cheio de gente morrendo e tal. Só que eles têm que manter a calma, coisa que o personagem do Duff Lundgren não consegue. Ele perde a cabeça, explode um terrorista, dá um caos desgraçado, ele quase acaba com a missão. E o Barner Ross, com muita dor no coração, é obrigado a demitir. E aí o pessoal volta para suas casas, já sem o Gunner, e a gente conhece um pouco melhor outros personagens, como o Lee, que vai visitar sua namorada e quando chega lá descobre que ele é corno, porque ela tá com outro cidadão, já que o Lee tá sempre trabalhando em algum lugar, ela nem sabe com o que ele trabalha, entendeu? E na sequência, a ex-namorada dele vai aparecer com o olho roxo, porque ela apanhou do novo boy. E aí a gente percebe que o drama não importa nesses filmes, porque o Lee resolve tudo rapidamente, dando uma surra no cara e em todos os seus amigos. Na sequência, o Barner vai de encontro ao personagem do Sr. Igreja, o Mr. Church, interpretado pelo Bruce Willis, que é o cara que organiza o rolê. Ele é o cara da inteligência, ele vai atrás das missões, ele tem o dinheiro e tal. Eles trocam uma ideia e é o seguinte, tem uma missão nova pra fazer. Mas não é muito complexo também, né? Tem a missão aí, né? Mas ali rola um dos grandes momentos do filme, porque chega um outro mercenário, que é o Trent, interpretado pelo Arnold Schwarzenegger. E aí eles ensaiam uma disputa pra ver quem fica com a missão. Logo o Trent vai sair fora e o Barner vai acabar ficando com a missão pra fazer com o seu grupo. Mas essa cena aqui é um dos melhores momentos desse primeiro filme, porque pela primeira vez o mundo pôde ver, em uma cena, ao mesmo tempo, esse grande trio de astros de ação. Tinha ali o Schwarzenegger, o Stallone, o Bruce Willis... O duro de matar! E o filme aproveita muito bem isso, trazendo metalinguagem. Então quando o Schwarzenegger aparece, entra uma trilha que lembra dos Terminadores do Futuro. Aí quando ele tá falando do Stallone, ele fala, ah, esse cara gosta de brincar na selva, ele tá sempre brincando na selva. Em referência a Rambo. Então dá o trabalho pro meu amigo aqui, ele adora brincar na selva, né? É. Aí ele fala assim, ah, por que esse cara não trabalha mais? Ele fala, ah, porque agora ele quer ser presidente. O que foi que deu nele? Ele quer ser presidente. Faz essas piadas com o mundo real também. E a gente que gosta desse filme desses velhos, a gente adora ver isso, entendeu? Essa daqui é a melhor coisa que essa saga oferece. É referência à vida e à carreira desses idosos. Pra você que é jovem e não entende muito bem esse apreço nosso aqui, é tipo quando foi lançado o filme do Miranha, lá que tem os três Miranha, entendeu? Vocês veem os três se juntando, vocês amaram, entendeu? É tipo isso pra gente, sabe? Um pouco mais triste no caso aqui, é bem mais triste hoje em dia. É, mas assim, é legal. É massa, é muito massa. É muito massa! E assim, lamento dizer, mas o Stallone dirigindo, ele é um bom... Ele é uma boa pessoa, porque não dá pra dizer também que ele é um bom ator, né? Mas ele tá ali dirigindo o filme e a gente vai ver uma porrada de corte, câmera tremida. Seja em vários momentos, é um filme realmente, assim, feito com a bunda, né? Esse aqui é um filme de ação que entrega péssimas cenas de ação. Todas as cenas de ação são extremamente picotadas, então essa invasão na Somália é corte pra lá, é corte pra cá, é corte pra lá, é corte pra cá. Às vezes é escuro demais e muitas vezes entra esse CGI totalmente falso de sangue, de fumaça, de fogo, que te tira completamente da cena e que não parece com os filmes da década de 80. E como eu falei, a missão que o Bernard vai fazer não é muito complexa. Ele tem que ir até a América Latina, no país fictício de Vilena, e acabar com o governo desgraçado que tá lá. Ele chega e tem que ir atrás do contato dele nesse país. Que é interpretado pela brasileira Gisele Etienne. Que, cara, ela chega aqui, aí toca o violãozinho quando ela tá na cena, e ela na hora que olha pro Stallone, você já sabe que vai dar namoro. É, ela fala inglês no filme originalmente, e ela também se dublou. O que eu acho de uma loucura completa, porque ela se dublou, e ela conseguiu fazer um serviço horrível. Nada. Aceitar dinheiro por algo não é dar um presente. Não aceitar nada em troca que é. Cara, mas eu vou dizer uma coisa, tá? Não é fácil ser dublador. E a prova disso é que todas as vezes que um ator precisa ser dublar, eles têm uma dificuldade e causam uma estranheza sonora impressionante. É bizarro. Minha mãe morreu quando eu era pequena, e meu pai também se foi. É, Sandra, o quanto consegue chegar perto do palácio? E só uma coisa, essa brasileira aqui tá no filme, e não é só isso de Brasil que tem. Porque boa parte das cenas foram gravadas aqui no Rio de Janeiro, então nos bastidores a gente vai ver várias imagens com pessoas brasileiras no fundo, inclusive tem o Rex do Jovem Nerd, ele é um dos capangas. E aqui também tem o Rodrigo Minotauro, o Rogério Minotauro, e eu acho que em algum lugar tem o Anderson Silva, mas eu posso estar me confundindo ao afirmar isso, entendeu? Não quero trazer informação falsa, mas quero trazer informação. Quer tentar, né? Bom, mas a dupla Brian e Ross e Lee Christmas é descoberta, e eles têm que fugir dali junto com essa mulher. Então começa um tiroteio, um tiro, caminhão, capotando, explosão, não para, cara, é uma loucura, tudo muito mal gravado, né? Tudo, assim, a edição ela mata tudo isso, porque é muito corte, é impressionante a quantidade de corte que tem. Fato é que eles escapam da ilha, mas a Sandra não vai com eles não, porque ela diz assim, eu vou ficar aqui para ajudar o meu povo. E ela inclusive fala a fatídica frase, não posso. Não, não posso. Não, não posso. Não posso, eu estou aqui. E quando os nossos mercenários chegam em casa, eles descobrem que na verdade o problema não é quem está ali no governo, é um americano engravatado, James Monroe, um ex-agente da CIA, que descobriu que a própria agência do governo estava ali com o treta envolvendo traficantes de drogas, e aí ele falou assim, quer saber, eu vou passar a perna nesses otários que estão se achando malandro. E aí ele saiu da CIA, abriu um MEI, e começou a fazer o atendimento por conta própria dos traficantes. Pequenas empresas, grandes negócios. E agora, o que acontece é que o Mr. Church precisa pegar esse cara, porque ele tem todas as informações dos podres da CIA. E o Gunnar está do lado dele. O ex-mercenário foi lá e falou para ele, ó, se eu viesse em Saloninha assim, ele gosta de mulher brasileira, ele vai ficar completamente maluco quando conhecer uma brasileira. Sabe por quê? Porque o Gunnar ficou com ciúminho, entendeu? Como ele foi expulso dos mercenários, agora ele está com um ódio mortal da ex dele, então ele resolve que vai expor o cara na internet. Eu vou expor ela na internet. E além de fazer essa fofoquinha, ele vai atrás do Barney Ross e do Young, num dia que eles estão andando pela cidade, leva os dois para um galpão e começa a brigar. Aí é Dolph Lundgren versus Jet Li. O grandalhão bobão versus o pequenininho brincalhão. E sabe quem é que vence essa disputa? O Barney Ross que interrompe tudo e dá um tiro no Gunnar. Cara, tem um negócio que é o seguinte, se você gosta desses filmes dos anos 80, já deve ter reparado que o Stallone tem umas piadas muito sem graça nos filmes dele, né? É o lance de, ah, você está muito nervoso, vai pescar. Você é muito violento. Eu? Não gosta de peixe? Peixe é bom. É o lance de pegar um hambúrguer de plástico e falar, esse aqui é muito grande, é tamanho família. Esse aqui é especial, ó. A família grande é ótima, né? É de pegar uma luz azul e falar que o que ela faz é deixar as coisas azul. Uma luz azul. E o que que ela faz? Fica azul. Então, você já percebeu que ele tem esse lance? E é que como ele escreve o filme e dirige também, tem várias cenas que são pra ser engraçadas. Tipo, o Jet Li falando que quer levar dinheiro pra família dele. Família essa que ele não tem. E depois eles reclamam que ele é baixinho. E ficam fazendo piada com isso o tempo inteiro. Só que é impossível rir disso. Porque é muito mal escrito, cara. Cara, o roteiro desse filme é ruim. A direção é ruim. O que resta pra ele são os idosos. O Gunner tava com essa dor de ex, tá ligado? Mas ele chega e fala no ouvidinho do Barney Ross que ele entregou a paçoca e tal. E começa a ajudar o cara a resolver esse problema. Na verdade, a gente não sabe o que ele fala. Porque o filme não mostra. Mas eu acredito que ele tenha falado que a Gisele e o Tietchan tem um samba no pé. É absurdo. Porque a partir desse momento, o foco do Barney Ross é salvar essa mulher. Ele só pensa nessa mulher. E, cara, essa tentativa de romance do Stallone com a Sandra é impossível. Não tem como. O filme tenta fingir que isso faz algum sentido, mas não faz, entendeu? Stallone tá tão judiado. Ele nem conhece essa mulher. Ele nem sabe quem ela é. Ela não sabe quem que ele é. Mas assim que eles se olham, começam a tocar um violão meio latino, assim, meio caliente. E a gente fica olhando o que ele fala. Cara, por quê? Cara, é que o roteiro não consegue desenvolver nenhum personagem. Então não tem como a gente criar qualquer tipo de relação. A gente vê sentido em qualquer tipo de relação que não seja a broderagem entre os caras, entendeu? Não faz sentido essa relação. E eu diria que é até de mau gosto, porque muitas vezes parece que o paciente da geriatria se apaixonou por sua enfermeira. Cara, coitado do Stallone, né? O que ele tomou de bom pra fazer esse filme, eu não tomei de água na minha vida. E aí o grupo se junta, vai pra Vilena e começa a grande cena final do filme com muita explosão. Porque o pai do Chris vai dar uns tiros com uma dose explosiva numa galera, o Brian Ross vai explodir um casarão, aí um personagem e o outro vai jogar umas facas, muita coisa acontece. Fica difícil de ver o que tá acontecendo, mas algumas coisas acontecem. E entre um desses tiroteios aleatórios e outro, o vilão engravatado americano mata o cara que era o suposto líder do governo. Garza, que é o pai da Sandra! Ai, nossa, e essa trama de pai e filho, ela é tão relevante pro filme, você não faz ideia de como muda as coisas isso, entendeu? E aí, depois de ter matado o cidadão, ele pega a Sandra e decide que ele vai, ó, fugir dali num helicóptero. Por quê? Porque ele quer fugir dali, viu? Mas por que deixou ela vir? E aí decidiu levar a mulher junto, porque essa mulher, ela tem um mel... Ela tem o samba no pé. Não tem explicação, entendeu? Essa mulher, ela tem um remelexo bem brasileiro, ninguém resiste a ela, ele quer levar ela embora, só que antes que ele possa fazer isso, os mercenários conseguem explodir o helicóptero e aí ele fica ali embaixo e começa a largar um papinho pro Stallone. O papinho, ah, porque não sei o que, tem que comprar na baixa, vender na alta, aqueles papinhos de vilão genérico de filme. O Stallone não quer nem saber disso aí, e aí ele puxa o pistolão dele e dá vários tiros assim, não. Não, ele faz assim, ó, ele faz o tirinho rapidinho, que é assim, ó, que o Stallone achou que era muito legal isso, e agora em todos os filmes tem essa cena do Barney Ross assim... Ele dá esse tirinho, mas ao mesmo tempo o Lee Christmas dá uma facada no peito desse vilão, porque tinha todo esse lance de que que é mais rápido, as balas do Barney Ross ou as facas do Jason Stettel, uma putaria que nem faz sentido, mas eu quero, por favor, atente-se a essa cena. Tem muitas vezes que o CGI vai ser ruim, mas você só vai perceber se pausar, só que aqui não precisa pausar não, tá? Porque o tiro, o tracking, onde é que ele vai ficar no corpo, desloca, de tão mal feito que esse negócio é. O tiro entra num lugar e um ferimento aparece em outro. No final, os mercenários vão embora dali, o Stallone fica sem a brasileira que ele tanto queria. Afinal, ela não pode, né? Não, eu não posso. E aí, eles terminam comemorando, bebendo uma cervejinha e o Gunnar tá com eles, porque dane-se que ele traiu todo mundo e quase matou todas as pessoas. Foda-se. Os Mercenários custou 80 milhões e faturou 274. Fez um dinheirinho mais ou menos, afinal, tem muito véio por aí, tem muito fã desses véio, assim como nós, a gente gosta desses véio, então a gente queria ver esse filme. As críticas, obviamente, foram negativas, porque esse filme aqui falha no roteiro, falha nas atuações, falha na direção, esse filme aqui é ruim. Aí você vai falar assim, Miguel, mas esse filme é legal, é divertido, é a junção dos nossos heróis de ação dos anos 80 e eu concordo com você, nessa parte é legal, você ficar nas referências, você vai gostar do filme e tal, porque é um negocinho legal de ver, mas como um filme é ruim, né? Eu sou obrigado a falar. Como um filme de ação, ele é um péssimo filme de ação, eu diria, eu não diria que ele é ruim, eu diria que ele é péssimo, porque ele falha em todas as cenas de ação, o roteiro não faz sentido, sobra um monte de coisa aqui, é realmente é muito fraco e eu acho inclusive muito decepcionante que quando tem acontecido a reunião desses caras que todo mundo queria ver, o resultado final tenha sido tão ruim quanto esse primeiro filme dos mercenários. Que tristeza. Lançado em 2012 com o roteiro novamente do nosso querido Silvestre Stallone e Richard Wenck de Assassina a Preço Fixo e direção agora de Simon West, de Conair, Os Mercenários 2, continua a história dos nossos brucutus cheios de óleo. E agora o filme já começa com o resgate de um empresário chinês, provavelmente o dono da Shopee, em algum lugar do mundo completamente aleatório e perigosíssimo. E esse filme aqui já mostra que vai ser mais galhofa ainda que o primeiro, porque logo já tem o Brian Ross derrubando um helicóptero com uma moto, tem uma cena inclusive que eu gosto bastante, que é o Yang, o nosso Liu Kang, batendo na galera com uma frigideira e essa cena, olha só, ele é bem feita! Yes! Ela não tem 8 mil cortes, a gente consegue ver a coreografia. E agora o nosso grupo tem um novo membro, isso mesmo, Billy the Kid, interpretado pelo irmão do Thor, o Linus Hemsworth, que é aqui o nosso sniper e tal, e caramba, meu Deus do céu, quem é que teve a ideia de trazer esse cara, velho? Esse demônio não serve pra nada aí. Cara, o Linus Hemsworth é um dos atores mais supervalorizados de Hollywood. Esse cara não é nada, ele fez aquele filme, ele fez aqueles jogos vorazes onde o personagem dele é uma merda, não faz nada, só que como ele é bonito, ele é irmão do outro cara, que é mais bonito do que ele, aí ele ficou, alguém olhou pra ele e falou assim, esse cara é especial, ele vai ser bom que nem o irmão dele, mas ele não é. Sabe o que eu fico triste? Eu realmente, agora, o lance de empatia e tal, me coloque no lugar do Linus Hemsworth, porque olha que triste, o cara, ele é mais feio que o irmão dele, ele é menos bom ator, ele é menos famoso e é mais baixo. É foda. Deu tudo errado pra ele, cara, deu tudo errado. Ah, não é fácil, o Linus Hemsworth, tá morando de aluguel. Foda. Eles resgatam o cidadão e como já tem personagem demais, eles fazem simplesmente o Jet Li pegar um paraquedas, pegar o dono da Shopee e pular do avião. E aí ele nunca mais vai aparecer no filme e eu acho essa solução maravilhosa. Mas agora sim, esse filme aqui tem um ponto positivo, tá? A vinda de um diretor de fora fez muito bem ao filme, porque ele não só consegue fazer cenas de ação muito melhores, como ele também abraça essa galhofa de uma maneira que o filme original não abraçava, sabe? Porque às vezes parece que o Stallone acha que ele tá fazendo um grande filme de ação e o Simon West, por outro lado, não, ele entende que isso aqui é filme pra bater com a frigideira na cara do bandido, pra fazer piadinha relacionada aos filmes e ponto final. Simples assim. Verdade, seja dita, o filme continua com alguns defeitos, especialmente na pós-produção, porque o CGI do filme é Jaguara. Assim, é tanque de mentira, helicóptero de mentira, o céu é muito de mentira, o céu de mentira, é tudo de mentira, entendeu? É coisa de computador, gente! Pois bem, chegada a primeira missão, o grupo tem que recuperar um pacote na Albânia, lá eles encontram a informante, a Maggie, que é a periquita que o Stallone vai ficar atrás. Ah, porque será? Será que ela vai gostar do Stallone? Será? E quando eles chegam lá, rapidamente o pacote é recuperado, o grupo se prepara pra ir embora, e é aí que eles são atacados pelo vilão, Vilain, que é vilão em inglês, que os ataca, e veja só o que ele faz, pega o pacote, e mata Billy the Kid, na frente de todo mundo. E eles matam ele! Como se a gente fosse se importar! Cara! Ninguém se importa por minha alma! O Vilain, o vilão, interpretado pelo Van Damme, tinha recusado participar do primeiro filme, porque segundo ele, o papel não teria substância. Já que esse cara, pra quem não sabe, tem aí um currículo estreladíssimo, né? É só Oscar na carreira desse cara, né, velho? O Van Damme não tem um papel na carreira dele que tenha qualquer tipo de substância. E aí ele se negou a participar do primeiro filme, mas fez sucesso. Então quando chegou a hora do segundo, ele falou, ô Stallone, me chama aí. E agora o que ele faz? O vilão mais sem substância da história do cinema, que se chama Vilain! Ele não tem nenhum nome esse vilão, cara! Não, ele é um vilão de merda, mas vou dizer uma coisa, tá? O Van Damme deu a alma dele aqui, tá? Porque ele se esforça, ele faz as caras, ele se mexe e tal. Assim, no original, não é tão bom, mas como o dublado é o Guilherme Briggs fazendo a voz, até que fica bom. Agora eu te pergunto, quantos espacates ele abriu nesse filme? É que tá, né? É o diferencial do ator! O diferencial do Van Damme não é atuar, não é falar o texto, não é entregar drama, nada disso. O diferencial dele é abrir espacate e ele não abre nem espacate. Mas também, né? O cara tá com 70 anos. Abrir como? Mas ele abriu esse tempo em dois caminhões da Volvo. Melhor comercial que eu já vi na minha vida. Era propaganda, Léo! Os mercenários fazem o enterro do Billy the Kid. E aí o Barney olha com a fúria no olho e promete que vai ter vingança. Até porque eles descobrem que o pacote tinha o mapa de uma mina de plutônio e aí o vilão vilain tá atrás do plutônio pra fazer sei lá o que, pra vender, ganhar dinheiro, explodir o mundo, não importa. Vendendo abaixo com o Pornalto. É o contrário. E aí eles localizam o vilão vilain e vão até lá pra derrotar ele, só que no caminho são emboscados pelos homens de vilain ou por outros homens também, vai saber. Homens capangas. Homens capangas com um tanque de CGI. Eles possuem esse tanque de guerra de CGI perigosíssimo e conseguem encurralar o grupo de Barney Ross. E aí quando tudo parece perdido, parece que eles vão morrer e de repente todos os capangas são metralhados, toca aquela musiquinha do Annie Morricone e quem é que aparece? O Clint Eastwood? Não. O Chuck Norris. Aparece no meio da fumaça. Ah, deveria ser o Clint Eastwood por causa da música. Mas, a entrada do Chuck Norris é legal. Não, peraí. Essa cena é muito boa até porque tem aquela piadinha depois que pergunta meu, tu não tinha morrido? Que você foi mordido por uma cobra naja. É, fui. Mas depois de cinco dias agonizando de dor, a cobra morreu. Isso é muito bom, cara. Porque esse filme tem que fazer isso, ele tem que fazer referências a essas coisas que a gente gosta desses atores. E o Chuck Norris, querendo ou não, em 2005, ele já tinha abandonado a atuação e aí surgiram os Chuck Norris Facts. que eram esses fatos absurdos sobre ele e o mais famoso, com certeza, é o da cobra, né? De que ele teria sido picado por uma cobra e depois de cinco dias a cobra teria morrido. E aí eles trouxeram isso aqui e é um dos melhores momentos do filme. É muito bom, é muito engraçado, só quero entender por que que tem a música do Clint Eastwood. Ah, porque eles precisavam de uma música legal pra botar quando o cara entrasse. O Peewee, que é um canal que traz essa informação, será que não consegue ir atrás que talvez eles queriam botar o Clint Eastwood e não conseguiram? Eles queriam botar o Clint Eastwood, mas não deu certo. Eu trago agora essa informação. Mas o Jack Norris veio aqui só pra fazer um showzinho e ele já vaza fazendo alusão ao grande clássico dele, Lobo Solitário. Ele pega e vai embora e aí o grupo logo depois é atacado por mulheres furiosas que querem acabar com esses caras. E aí que a gente descobre uma grande camada aqui desse roteiro, tá? Porque essas mulheres estão sofrendo. Elas estão sem seus homens. Por que, Léo? Porque um governo quer pegar esses homens pra botar eles pra lutar, não sei aonde, não sei com quem. E aí... Cara, isso daqui é o que eu chamo de pit stop da matança. Porque eles têm uma missão, mas eles param no meio do caminho pra ajudar essas mulheres e pro Jason Statham brincar de Kratos com umas velas, entendeu? E vou dizer uma coisa... Com umas velas? Não são velas que ele tá girando assim nas correntes? Não, pô. Acho que são aqueles negocinhos que eles passam na igreja com incenso. Isso aí que eu falei. E também pra ter um momento lindo e bonito do Barney Ross se importando com aquelas pessoas. Porque é importante falar isso aqui, né? O Barney Ross é o protagonista da trama, o Sylvester Stallone. A expressão facial desse cara quando ele vê as mulheres sofrendo. Toca meu coração, A escola de atores Silvester Stallone. Bom, o que importa é que essas mulheres pedem ajuda pra parar o vilém porque ele tá lá naquela caverna obtendo plutônio e esse vilão desgraçado acabou com todos os homens, acabou com toda aquela cidade e eles têm que parar agora esse vilão porque senão ele vai acabar com o mundo também, porque não, né? E aí começa a grande batalha final do filme. E essa batalha acontece em um aeroporto porque o vilém consegue pegar o plutônio pra fazer o chiclé pelotonita dele e quando ele tá escapando os mercenários chegam e chegam com a ajuda do Mr. Church que se une a eles. E é ali, naquele aeroporto que a gente vê finalmente a tríade máxima dos astros de ação batalhando juntos porque a gente tem o Arnold Schwarzenegger, o Sylvester Stallone e o Bruce Willis. Maravilhoso. Olha, vou dizer uma coisa, esses momentos aqui se salvam muito e é muito gostoso ver tiroteio desses velhos. Aí o Schwarzenegger abrindo a porta do Miss Mart arrancando a porta e falando que o carro é pequeno pra ele. Cara, que coisa linda! Meu sapato é maior que esse carro. É que essa daqui é a melhor cena de toda a franquia, entendeu? Porque é a cena que não se leva a sério. Então tem os caras falando, tem todas as referências ao B-B-E, hip-ki-ai, motherfucker. Tem tudo isso aí rolando e a gente fica encantado porque é isso que a gente quer ver em Mercenários. É essa ode aos idosos de ação. Sou fã, quero o service. E aí chega até o final do filme onde o Villain tá quase escapando, mas o Barney Ross aparece lá, aponta a arma e aí o Villain fala não, você quer enfiar a faca em mim. Você não vai querer dar um tiro, né? Vem pra cima de mim. E aí eles começam um ganho de x1 de porrada. E é ruim isso aqui, tá? Ô, eu vou dizer uma coisa. O Jason Statham, o Jet Li, eles precisam aqui ser muito elogiados porque as coreografias que são feitas com esses dois atores, elas são infinitamente melhores do que todas as outras do filme. Aqui nesse final fica claro que realmente a luta é muito mal coreografada, não é divertida e o Van Damme, repito, não abre um espacato. É verdade, isso aí até me magoou um pouco, né? É, isso aí me deixa... Eu diria que é pela idade. Tô ficando velho, tô acabado, meu pinto não sobe mais. Fato é que o Barney Ross vence essa batalha, ele dá uma de Kratos com umas correntes ali, consegue acabar com o vilão. No fim das contas, todo mundo sai dali, vai beber, vai comemorar e tem uma cena muito bonita que é o Barney Ross mandando uma caixa de dinheiro pra namorada do Billy the Kid. E a gente pensa assim, nossa, que bom que ela ficou bem, porque eu realmente tava tão preocupado com a família do Billy the Kid, sabe? De ela não ficar bem depois de perder o cara e tal. Que coração que tem o Stallone, né? Não, não, o Barney Ross é top 5 personagens mais amados do cinema. Só uma coisa, o Barney Ross também não quis ficar com a mulher lá, porque aquela mulher se apaixonou por ele, mas ele disse... Não, eu não posso. Os Mercenários 2 custou 100 milhões e faturou 315, e as críticas foram mais positivas do que do primeiro filme, porque realmente tem que admitir que é um filme melhor, porque ele é muito mais bem dirigido, o roteiro faz um pouco mais de sentido, ainda assim é bem nada a ver várias partes, mas assim, eu quero dar uns parabéns porque eles conseguem fazer uma coisa que tinha que ter desde sempre, referências. É o que a gente quer ver aqui, entendeu? Os velhos falando as referências que a gente gosta. Exatamente, esse filme consegue trazer as referências, ele tem cenas de ação melhores, não tão picotadas, e acaba sendo uma experiência muito mais divertida do que o primeiro filme. É, legal. 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 É claro. É claro. É claro. Como o segundo filme foi um sucesso, uma continuação já estava ali sendo feita, e aparentemente eles fazem o roteiro tudo em chat de PT antes mesmo desse aparato existir. E dois anos depois tivemos Mercenários 3. que desta vez tem a direção de Patrick Hughes de Dupla Explosiva. E roteiro do Stallone ao lado de Creighton Hottenberger e Catherine Benedict de Invasão à Casa Branca. E um detalhe muito interessante é que esse filme aqui tem tanta gente conhecida no elenco, mas tanta gente que se você olhar o pôster dele meio que não cabe o nome de todo mundo, sabe? Fica assim a fotinho bem pequenininho embaixo e um monte de nome. No enredo os mercenários começam embarcando numa missão de resgate ao Doc, um antigo mercenário interpretado pelo Wesley Snipes que estava aprisionado. E aqui tem o melhor momento do filme que é a piada que eles fazem dizendo que o Doc foi preso por sonegação de impostos. E por que você foi preso? Sonegação de impostos. Coisa que realmente aconteceu com o Wesley Snipes que ficou mais de dois anos preso por sonegação de impostos. Imposto é roubo. E esse personagem aqui é um especialista em facas e aí ele começa nessa rivalidade com o Lee Christmas. Rivalidade essa que acaba logo no início do filme porque eles falam disso e esquecem. Foda-se. E essa galera se junta numa nova missão que é interceptar um carregamento de bombas. E esse carregamento de bombas está sendo levado por um antigo aliado dos mercenários o Conrad Stonebanks interpretado por Mel Gibson. O Stonebanks foi dado como morto há anos ele foi um dos fundadores dos mercenários mas na verdade ele está fazendo sujeira por baixo dos panos Cagou? E aqui não ele está fazendo crimes entendeu? E aqui quando ele é descoberto pelo Barney Ross os dois tentam se matar mas quem acaba levando a pior é o personagem do Terry Crews que é baleado e vai parar no hospital e aí cara e aí o Barney Ross ele fica assim nossa mas todo mundo perto de mim se fere meu Deus todo mundo fica mal perto de mim que loucura Estou triste tão triste Estou muito triste Pensando nisso agora o enredo do filme explica que Barney Ross não quer mais levar seus amigos porque ele não quer que eles morram e assim ele tem que ir atrás de estagiários e começa o trainee de mercenários e esse daqui com certeza é o ponto mais baixo do filme porque a gente perde meia hora vendo esse recrutamento de novos mercenários que é totalmente sem graça e consegue reunir uma galera jovem totalmente sem carisma e que a todo momento fica claro que serão substituídos pelos velhos assim que houver oportunidade a gente olha isso e nem entende porque que estão fazendo na verdade até tem o Glenn Powell que é um ator que eu gosto só que aquele é completamente subutilizado sabe pra nada nesse filme e a gente fica olhando quando é que vão chegar os velhos essa franquia só tem uma coisa pra nos entregar que é nostalgia a partir do momento que ela abandona os atores velhos aí ela não tem nada porque se é pra assistir essa galera nesse filme de ação a gente assiste qualquer outro filme de ação do planeta terra que é muito melhor o único personagem novo que não é novo porque ele não é jovem e sim velho é o tal do Galgo interpretado pelo Antônio Bandeiras que faz aqui um papel que eu vou dizer uma coisa ele dá a alma dele aqui porque esse daí ficou legal esse ficou legal eu vou tirar o meu chapéu pra ele a idade é um estado de espírito só somos velhos quando nos rendemos ele interpreta o Galgo que é um cara que já foi demitido várias vezes porque ele fala demais ele é muito chato então o Stallone acaba também não contratando ele não só por ele ser mais velho mas também por ele ser chato e aí sim com esse time de estagiários formados o Barney Ross vai atender a missão que foi dada a ele por quem? pelo Mr. Church não porque o Bruce Willis não quis voltar pra esse filme então eles chamaram aqui o Harrison Ford que não deu a alma ah que tá com a má vontade de sempre vem aqui e contrata ele pra ir atrás do Stonebanks e aí o Barney Ross vai com seu grupo de novatos eu não sei se eu tô falando besteira aqui mas eu acho mesmo não dando a alma que o Harrison Ford esforçou mais nesse filme aqui do Kinder Bridge Runner temos um analista de esforço aqui eu não sei o que dizer ele avalia o esforço dos atores deu a alma não deu a alma deu a vida deu a vida deu a alma eu sou o que chamam por aí de gerente eles me colocam nos supermercados para ver qual funcionário está se forçando legal o grupo então invade um prédio começa um tiroteio eles tentam fazer a missão e dá tudo errado o Conrad sai com esses capangas novos treinei tudo sequestrado para os caras bota eles numa salinha começa a fazer um discurso que falava que no tempo nem que era bom que no tempo dele era tudo mato isso aqui entendeu ele faz um puta monólogo matamos muitos mas salvamos muitas vidas e aí o Stallone entende que vai ter que chamar o Galgo o Antônio Bandeiras e aí os outros velhos falam assim a gente vai junto você foi burro bastante pra se meter nessa confusão e somos os únicos loucos pra tirar você dela nossa eu nunca imaginei que os velhos iam se reunir novamente jura então a grande cena do final do filme acontece Barna Ross invade um prédio abandonado salva os jovens os jovens se juntam os velhos é tipo os novos Vingadores e os Vingadores velhos sabe eles se juntam e começa uma grande missão que é basicamente explodir tudo é só ir matando só ir metralhando o filme fica totalmente perdido porque ele tem ali 43 personagens então ele não sabe o que fazer aí ele dá migalhas pra cada um deles entendeu o Terry Crews tá no hospital aí ele aparece tipo olhando e fazendo um joinha o fulano metralha dá dois tirinhos aí vem o outro e dá um golpezinho ou dá faca é assim entendeu é uma porcaria isso aqui no final e tem a Ronda Rossi que a gente nem falou direito mas é essa lutadora de UFC que participou de alguns filmes e eu vou dizer uma coisa ela é a pior atriz que nem atriz é da história porque as caras que ela faz meu Deus é ruim assim como também é ruim o momento Alvin e os esquilos do filme que é aquele momento em que o personagem do Sylvester Stallone ele vai ter que dizer que ele não é um esquilo que ele é especial ele é o Alvin então ele tem que se encontrar com o personagem do Mel Gibson pra viver uma luta final muito ruim já que o Sylvester Stallone já não tem mais condições físicas de fazer uma coreografia interessante ele devia ter dito assim Jason Stetton vai lá acaba o filme pra mim faz uma coreografia massa com as faquinhas e acabou o Stallone é o protagonista mas ele devia entender que a idade chegou e já que ele tá falando de jovem bota um jovem pra fazer o que ele tem que fazer entendeu porque esse filme aqui além de ter essa coreografia chechelenta tem uma parte do roteiro que é assim chega a ser risível que ele olha pro Mel Gibson e fala assim você mudou você foi pro mal você passou pro mal ah os textos são muito bons realmente os diálogos eles são maravilhosos o filme inteiro e quem é que vence no final será que vai ser diferente agora? vence o nosso querido Barney Ross que depois é resgatado e todos os mercenários fogem num helicóptero que eu imagino que deva ser uma espécie de Boeing 787 dos helicópteros porque fogem 85 mercenários lá em cima e o tanto que o Sylvester Stallone tem que fugir numa corda porque já não tem mais lugar lá em cima e aí eles terminam brindando comemorando e tem uma cena patética dos jovens cantando no karaokê que é assim cara é uma das cenas mais vergonha alheia que eu já assisti na minha vida não dá pra entender porque o cara tá no filme não, não dá pra entender é pra fazer a gente passar vergonha só pode mercenários 3 custou novamente 100 milhões e esse filme aqui faturou 214 o pior desempenho da saga até então e aí a gente pensa bom, por que isso aconteceu? boa parte dos fãs falaram que é porque colocaram o mundo de jovem e de fato faz sentido mas também tem que levar em consideração o cansaço dessa franquia né bom, o primeiro filme foi feito pra reunir os véio tá bom já, entendeu? faz dois filmes e tá certo pra que três? pra que quatro? ah não, de novo não de novo não exatamente porque a gente chegou no fim dessa jornada e teremos agora os mercenários 4 a gente não sabe o que esperar desse filme saiu um trailer e eu vou dizer eu fiquei com boas impressões porque ele parece ser mais contido do que esse terceiro episódio entendeu? já que ele tem menos gente no casting menos atores, entendeu? então vai ser menos tempo pra mostrar o cara jogando pedra no lago o outro cara jogando pedra no vilão o outro no hospital fazendo joinha não vai ter é menos gente, entendeu? eu aposto que vai ser melhor do que o terceiro filme para, né? o que é isso, cara? Stallone tá com 80 anos, velho e vou dizer tá no trailer dá a entender que o Jason Stetton vai ser o cara das lutas então eu espero que o Stallone tenha percebido que a idade chegou e que hoje ele faça mais o comando ali na casa geriátrica da galera o máximo que ele pode fazer é ah não ah não por favor então é isso Mercenários é essa saga aí que reuniu os velhos a gente que gosta dos filmes originais dos atores é batido que a prova é idosos aqui no Piuí a gente apoia os idosos a gente gosta de velho a gente gosta de ver eles interagindo se divertindo e tal mas a verdade é que essa saga aqui só tem filme marromeno o segundo filme eu acho que é o que mais se salva dentro desse saldo final aqui então pro nosso ranking dos melhores e piores eu diria que o melhor é o segundo na sequência vem o primeiro que é ruim mas não é tão ruim quanto o terceiro que inventou de meter um monte de jovem no meio é difícil eu queria botar o terceiro antes do primeiro porque eu acho que o primeiro é o que mais desperdiça a oportunidade de fazer algo bom entendeu ele podia ter vindo aí pau explodido entendeu ter sido um filmaço mas não foi mas enfim eu não tenho como ir a favor do terceiro filme desses jovens todos não dá tô assistindo Mercenários porque eu quero ver velho não porque eu quero ver jovem então é isso pessoal se você é demais deixa um like no vídeo agora mesmo se inscreve no canal marca o sininho e comenta qual o seu filme favorito dos velhos batendo nos velhos e se você tá ansioso também pra Mercenários 4 que estreia agora então deixa aqui seu comentário e não se esquece de conferir os links que estão na descrição do vídeo tem inclusive link pro PewiCast que já fez episódio especial sobre filmes de Brukutu que precisa ser refeito pra gente poder trazer novas opções a gente errou no passado na verdade as vezes a gente erra fazer o que?